E o irmão convocou os primos para vir buscar a irmã na escola assim E olha como eles vieram buscar ela Vitor, Isabela, João Ela vai sair, Vitor, ela vai sair correndo de vocês Vai pegar ela e vai ir se abraçar ela pra não correr A gente vai dar um beijão nela Vamos abraçar ela Ela vai se esconder de vocês embaixo da classe A gente vai pegar ela Dentro da sala dela Dentro da sala? Ai, socorro Espera aí um pouquinho Espera um pouquinho, Vitor Ô, Clarinha Tem uma surpresa pra ti Ali atrás de ti, ó Ai, meu Deus, Clarinha E a Clarinha fez a maior festa com eles lá E eu tive uma ideia Que tal a gente ir na escola do Vitor assim também? Então comenta aí Curte o vídeo E nos segue pra ver o que a gente vai aprontar lá E aí E aí E aí